João, despacha-te que eu marquei para daqui a meia hora. E aí? Vamos à rua? Sai uma cerveja, um gelado e um café. Um pastel de mata. Com certeza. Sai uma maçada de peixe, dois menus infantis e um bife à casa. Isto sabe-te um banho. Saborear momentos como antes. Sal pela vida. Viva os cafés, hotéis e restaurantes de Portugal. Sai um cachorro quente. Tchau.